Oi gente, agora a gente vai mostrar uma boneca que chama Mel e se comprou lá no Target e ela é 24 dons. O nome dela é Mel e ela é de Descendants. E aqui ela tem o cabelo dela assim, mas de verdade o cabelo dela não move, tá só aqui deitando. E aqui você pode tirar, aí você pode colocar de volta. E a coroa dela é um pouquinho difícil de tirar porque tem uma linha aqui, a Nuku quer tirar a coroa dela. E aqui tem o brinco dela, é de corazãozinhos. Mas eu acho que toda boneca vai ter um anel de coração. E aqui a única coisa que ela gosta é roxo, então toda boneca dela que você vai ver, ela vai ficar usando roxo. E agora, vamos ver aqui. Ah, yeah, sapato. Aqui a gente tem sapato, parece que tem igual uva no sapato dela. Uma coisa, uma coisa, uma coisa que sabe cortar a coisa. E agora, a gente vai ver as coisas que vem na caixa dela. Só vê duas coisas. E essa é a bolsa dela. Que é bem bonitinha, tem um branco aqui. E um pouquinho de amarelo. E agora, a gente tem coisa de bebidi-babidi-buuuu. Isso aqui é tudo dela. E agora, a gente tem que ir. Pum! 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 Pum!